Olá meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao nosso canal CarWP, canal muito simples e por isso, de forma humilde, a gente pede para que você curta, compartilhe, se inscreva aqui conosco. Estamos chegando perto dos 100 mil inscritos, caminhando agora para 98 mil e contamos com a sua ajuda, para que se Deus quiser, até fim do ano a gente ultrapasse a barreira dos 100 mil inscritos. Bem pessoal, hoje trago para vocês um desenho que eu fiz há 5 anos atrás, para ilustrar o que o site Altos Segredos divulgou hoje, vou ler para vocês um texto do Marlos Ney Vidal, que diz o seguinte, Exclusivo, SUV da Fiat Toro será, enfim, lançado em 2022. A Fiat não terá somente dois SUVs compactos, Altos Segredos Crava que marca também terá uma terceira opção, derivada de sua picape pernambucana. Toro SUV chegará em 2022. A Fiat prepara sua terceira surpresa para o segmento de SUVs no mercado brasileiro. Além dos dois que serão construídos a partir da plataforma MP1 do Argo, a marca terá em 2022 o SUV da Fiat Toro. O site Altos Segredos apurou que a FCA descongelou vários projetos guardados em suas gavetas e o modelo derivado da Toro é um deles. Os primeiros protótipos já são montados em Pernambuco e circulam em testes internos na pista da fábrica em Goiânia, Pernambuco, que, aliás, é bem escondida para evitar olhares curiosos. O SUV da Fiat Toro não deverá ser baseado no conceito Fastback do Salão do Automóvel de 2018, já que as linhas Coupé serão usadas no SUV compacto que nascerá do projeto 376. Aliás, ele terá dimensões maiores e será mais pesado que o SUV do Argo. Esse sim, claramente, é derivado do hatch. Com a reestilização da Fiat Toro, que fará sua estreia em 2021, já como linha 2022, o SUV da Fiat Toro ostentará o visual atualizado da picape. Como a Toro tem arquitetura monobloco, as portas do SUV serão as mesmas da picape. Já da coluna C para trás, o desenho será inédito. O SUV da Fiat Toro compartilhará o mesmo conjunto mecânico da picape, com exceção do 0.8 e Torque, que continuará em oferta na picape em versão de entrada. Assim, o SUV será equipado com motor 1.3 Firefly Turbo e câmbio automático CVT, e também com 2.0 Turbo Diesel, ligado a um câmbio automático de 9 velocidades. Com esse conjunto Turbo Diesel, a tração será 4x4. Aqui encerro o texto do site Autos Segredos, e também deixo vocês com imagens do desenho que eu fiz lá em 2015, no lançamento ainda da Fiat Toro, apenas por descontração. Eu fiz uma versão SUV fechada, e na época viralizou bastante, graças à divulgação do site Notícias Automotivas. E de lá pra cá, muita coisa se falou a respeito de uma versão fechada da Toro. Porém, a grande questão seria a concorrência interna dela com o Jeep Compass. Como o Jeep, em questão de 6 meses, vai receber uma boa atualização, e consequentemente vai receber um aumento de preço, pode ser que exista um novo degrau para surgir abaixo dele a versão fechada da Fiat Toro. Vamos aguardar pra ver. Dessa vez, o Autos Segredos afirma, com bastante veemência, que sairá do papel essa versão SUV da Fiat Toro, que já é prometida há mais de 5 anos. O Jeep Compass vende mais que o Renegade, mesmo sendo mais caro, é um sucesso inegável no Brasil. E agora, querendo saber a sua opinião, será que com esses 3 SUVs haverá espaço mercado para tanto carro assim? Vamos ter o SUV do Argo, vamos ter o SUV Coupé, também derivado do Argo, mas com linhas da Fiat Toro. E por fim, a versão fechada, digamos que a versão Fiat do Jeep Compass, o SUV da Fiat Toro. Esses 3 SUVs, em questão de 12 meses, deverão aparecer no mercado. Deixe nos comentários a sua opinião, se você gostou ou não dos nossos desenhos. Muito obrigado, pessoal. Abraços e até a próxima. Olá, meus amigos do YouTube. Eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel vamos dar um recadinho bem rápido pra vocês. Arrasta sua tela um pouquinho pra cima, aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixe seu like nesse vídeo. E até mais. Falou, galera!